Das duas, uma, ou é arrebatamento lá fora, ou tem alguém vindo. Miltinho, liga o som. Olha aí. Eita. Deixa eu ver. Ah, gente, 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 gente. Adoro. Bem-vindos. Bem-vindos, acadêmicos da Academilton. Desculpa a miséria de confete que eu gastei com o elenco errado. Oi. Bem-vindo. Já pensou em malhar aqui na Academilton? Olha aqui, vamos preencher uma fichinha. Que tal? Aqui, ó, ó, ó. Ó, vamos calibrar esses pandeiros? Eles são muito mais animados que a gente, não quero mais. Oi, galera. Oi. Johnny, é pra incentivar eles a malharem, não é o contrário, não é? Miltinho, tá conseguindo alguma coisa? Tô, tô sim. Miltinho, tu tá chavecando a nossa potencial aluna, Miltinho? Não, imagina que é isso. Tu tá de mão dada com ela, garoto. Não, 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 é que o amor acontece quando a gente menos espera. Caiu uma ficha aqui, entendeu? Então tu pega a ficha que caiu, dá pra ela preencher, seu safado. Vai aqui. Você pode malhar de graça, quer ver? Ô, Potência, é só a Potência, hein? Você pode malhar de graça aqui no meu reinado, né? É, mas no meu reinado tem que pagar. Anda, me tiver me ajudar e parar de graça. Tô indo agora, hein? Potência, vem aqui. Oi, querida, tudo bem? Vamos melhorar essa saúde malhando aqui na Academilton. Oi, gente. Vamos preencher a fichinha aqui e fazer uma matrícula aqui do... Gente, 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 gente. Não, ô, querido, não é pra preencher a fichinha no cantinho, no banheiro, pelo amor de Deus, com todo o respeito. Que que é isso? Ô, Tuca, eu pisei numa poça aqui, eu acho que não era água não, viu? Ai, Bruno, olha essa zona. O que que tá acontecendo? Parece que alguém espalhou no bairro que o banheiro daqui era mais límpico que o químico. Mas era, né? Agora já... Olha, de todas as ideias ruins que eu já tive pra melhorar a Academilton, essa foi a pior. Entendi, mas não fica assim, não, fica assim, não. Me arruma umas fichas aí que eu tento conseguir umas matrículas pra você. Não, mas acabaram as fichas, né? Já acabou aí, amiga? Ah, que bom, né? Mas será que eles deixaram na recepção? Não sei. E não, Tuca, acho que eles estão usando pra outros fins. Ai, Bruno, ainda bem que tu tá aqui me dando força, viu? Porque se dependesse do Miltinho... Jura? Ai, que maravilha. Não fala mal do priminho, e não que eu consegui mais uma matrícula. Vem, potência. O que que é isso? Ô, Miltinho, isso aqui é a Academia de Família, viu? É, eu sei, mas é da minha família. Da minha família, que há anos vem no Leste Coleste, que é aqui no bestiário, né? Deixa, deixa, Bruno, porque pelo menos ele tá me ajudando, não tá fazendo nenhum truque dessa vez, né? Imagina, priminha, o que que é isso aqui? É coração, sangue do meu sangue, que são mais transparentes que as blusas da minha professora da sexta série. Grande sonho. Ah, pelo amor de Deus, Miltinho. Ah, velho, o que que é isso, gente? Ô, Miltinho. Ah. Vou lá, vou lá, toca aqui. Ó, vou lá, ó. Cincão pra usar o vestiário, tá? O banheiro, ok? Fechou? Vocês me dão. O que que eu posso dizer, gente? O que que eu posso dizer pra vocês? Sou uma divisão. Já que eu ainda não sou o dono da academia, eu tenho que fazer meu pé de meia, né? Já consegui dez pessoas. Tem trezentos, olha lá fora. Trezentos e dez vezes cinco, mais quatro, joga três pro lado, caiu dois, joga um pra cima, junta tudo. É uma boa grana. Aqui é o Miltinho. Ei, 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 ei.